Amém! Provado seja Deus! Para mim é uma grande alegria, pois estou mais uma vez aqui para trazer a Palavra do Senhor, para ser um ministro da Palavra do Senhor, para ser usado por o Senhor. Pois mais do que trazer a Palavra é ser usado por o Senhor. Eu não quero falar nada de mim, mas Deus vem a me usar para falar para vocês. Eu vou estar falando a Palavra que se encontra em 1ª Reis, no seu capítulo 22. Aleluia! Amém! Oh, Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Amém! Aleluia! Está escrito assim, Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei com o profeta do Senhor, E os profetas de Baal são 450 homens. Aleluia! Eu quero falar para vocês sobre Elias, um profeta que foi bem usado por Deus, um profeta que tem muita fé, que confiava no seu Deus. O profeta do Paulo teve a coragem de enfrentar 450 profetas de Baal, ele estava ali sozinho, só estava ele, para desafiar 450 pessoas. Aleluia! Ele, ali ele não teve medo de falhar, não teve medo de errar, porque ele conhecia Deus antes de tudo, ele tinha fé em Deus, ele sabia o Deus que ele servia. E ali ele desafiou Baal, desafiou os profetas de Baal ali, porque eles estavam adorando a mão do Deus. Ali os israelitas, ali os israelitas, ali estavam se desviando para pegar e adorar a mão dos deuses. E Elias sabia que ele estava errado, Elias sabia que eles estavam fazendo coisas erradas. Ao qual Elias desafiou, falando que cada um ali, que partisse dois desejos no meio, que cada um escolhesse o seu. E quem, o Deus que pegasse, levantasse fogo e consumisse aquele holocausto, seria o Deus, o Deus verdadeiro. Aleluia! O Deus que, qualquer um dos deuses, acerta em serviço. Aleluia! E ali, Elias falou com os profetas de Baal, para que eles pudessem fazer a sua adoração ali, né? E ali eles pegaram e repartiam com o seu desejo e começavam a clamar ao Deus deles, as imagens deles. E clamavam, clamavam e nada de falar, não tem voz nenhuma. Eles se cortavam e nada, até que Elias começou a zombar deles. Elias começou a falar, talvez o seu Deus não está surdo, talvez o seu Deus não está escutando. Glória! Ele já salvava, eu já sabia que era sério, eu já sabia que Deus ia mandar fogo mesmo. Ele ia mandar fogo mesmo, ele ia mandar fogo mesmo. Epa, Glória! E até que se passou o meio dia, de nada deles, de o Deus deles responder, de nada do Deus deles fazer nada, se manifestar em nada. Então, chegou a vez de Elias, Elias, por então, pegou, antes de tudo, ele restaurou o altar. A tua palavra restaurar, veio a mim, pois ele restaurou, ele chamou aqueles profetas perpétuo dele, para que, para que, eles fez a restauração do altar, ali do altar, como a restauração que ele quis, assim, no meu entendimento, a restauração que ele quis trazer, foi, a primeira, a nossa justiça. Está escrito em Jó, 8, 6, está escrito assim, Se for expulso e reto, certamente, logo respeitará contigo, e restaurará a morada da tua justiça. Aleluia! Ele queria que Deus habitasse mesmo, ele quis se abaixar, se humilhar, para que ele pudesse pedir alguma coisa. Ele quis restaurar a si mesmo, antes de pedir alguma coisa. A segunda, a nossa sorte. Como assim a nossa sorte? Está escrito em Salmos, 126, 4. Fazem-nos regressar outra vez no castigo, Senhor, como as correntes do sul. Glória! Fazem-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Fazem-nos pegar no Deus, esquecer os meus pecados, perdoa os meus pecados, Senhor. E me faz somente a te adorar, faz somente que o Deus alegrar a tua palavra, fazer o teu crescimento. Aleluia! A segunda, a terceira, a nossa saúde, que está escrito em Jeremias 30, 17. Por restaurar a tua saúde, instalararei as tuas chágras, diz o Senhor. Glórias a Deus! Ele estava restaurando a sua saúde no meio, ele estava doente, aquele povo estava doente, porque eles já conheciam a palavra de Deus, eles já conheciam tudo o que Deus já tinha feito para aquele povo. Ele já sabia que a vitória de Davi contra Golias, ele já sabia as grandes guerras que Davi e seus soldados já tinham vencido. Mas o que eles fizeram, por causa de, talvez, de Deus não ter feito algo que eles queriam, eles pegaram e voltaram para trás. Eles quisem abandonar a Deus, porque Deus não fez alguma coisa por eles. Eles esqueceram do Deus que eles seguiam. E ali, Elias quis restaurar aquele altar, a quarta, que está escrito, a nossa visão. Eles estavam cegos, eles não estavam enxergando. Está escrito em Lucas, capítulo 4, o seu versículo 19, está escrito, Apegoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e correr em liberdade com os ofendidos, anunciar o ano aceitável. Glória a Deus! Eles estavam esquecendo de um inimigo. Eles estavam fazendo tudo errado, eles estavam no céu. O inimigo já tinha colocado uma venda nos olhos deles. O inimigo estava cegando eles, porque o inimigo sabia que, se eles demorassem muito, Deus podia mandar fogo e queimar eles ali. Mas não, Elias teve misericórdia, porque Elias quis buscar orar, subiu os montes, para pegar e buscar por aquelas pessoas, para que Deus pudesse ter misericórdia daquelas pessoas. A quinta, a quinta reclamação é a nossa vida. Glória a Deus! Salmos 87, faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faz-nos expandecer o meu rosto, e seremos salvos. Ó meu Deus, faz-nos que eles vejam a tua face em mim, Senhor. Faz-nos que eles não vejam a mim, Senhor. Mas sabe que eles vejam a tua face em mim, Senhor. Eu não quero fazer nada para eu crescer, Senhor. Eu não quero fazer nada para eu crescer, meu Deus. Mas eu quero sim, Senhor, que eles valorem aqui que eu sou teu nome, Senhor. Eu quero que eles vejam a tua face e a tua glória, Senhor. Eu vou subir, meu Deus, até a nossa alma, Senhor. E o sexto, os nossos dias comuns, que os nossos primeiros dias com Deus, que são os mais fervorosos. O nosso primeiro amor, quando nós aceitamos pela primeira vez, nós somos fervorosos. Nós se entregamos mais, nós choramos mais. Está escrito em Lamentação 521. Converte-nos, Senhor, a ti. E nós converteremos e renova os nossos dias comuns. Faz a nossa vida voltar com ânsia. Faz nós te glorificar. Faz nós te seguir. Aumenta a nossa fé, Senhor. Para que nós venhamos, meu Deus, e nem cada canto, meu Deus, e nem cada carro, e nem cada família, levar a tua palavra, meu Deus. Olha, não são poucos que estão precisando da tua palavra. São muitos que estão perecendo todos os dias. São muitos que estão caindo em terra. São muitos que estão morrendo sem ter Deus. Quantas pessoas no dia de hoje morreram? Quantas pessoas que estão internadas nos hospitais sem ter esperança de uma vida? Quantas pessoas estão precisando? Eu falo de mim também, pois que quando eu tenho compromisso com Deus, eu me dedico, eu busco, mas quando eu tenho, eu não morro, eu não busco. Muitas das vezes eu falho, eu faço compromisso com Deus, faço as primeiras semanas, e depois eu volto atrás e não deixo. Muitas das vezes, qualquer coisinha que acontece na minha vida, eu esqueço de adorar a Deus. Muitas das vezes eu esqueço de Deus, eu deixo Deus de lado, como se fosse Deus que tivesse culpa no que eu estou passando. Deus não tem culpa. Deus dá provas para quem é aquele que sabe que pode carregar. Aleluia! Deus não dá carga pesada para ninguém, não. Ele não sabe que possa carregar, não. Deus te dá a cruz conforme o que você consegue carregar. Glória, glória, glória. E ali, Ele restaurou o altar do Senhor. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Está escrito no capítulo 30. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou em um altar ao Senhor, que estava quebrado. E ainda mais, Elias foi ousado, ele foi muito ousado, porque ele fez ali o altar, ele restaurou o altar, e fez uma bala ali no meio do altar, e falou para o profeta de Baal fazer quatro cantos de água. Eu que era quatro pausas assim, na minha vida, quatro pausas, e encher de água, e jogar por cima do altar. Aí ele falou para jogar quatro vezes, três vezes, que deu doze vezes, doze pausas de água, que ele jogava em cima do holocausto ali. E vocês sabem, que quando madeira está molhada, madeira não queima, não queima, não queima, porque é o mesmo, não pega o fogo. Aleluia, que ele conhecia, ele sabia da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é o quê? A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinita de Deus. Ele foi a capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Ele já sabia que o Deus que ele servia conhecia o coração dele. Ele não estava fazendo nada ali para se soltar, não. Ele não estava fazendo nada para que eles pudessem seguir a Elias, não. Ele fez aquilo ali para que as pessoas vessem que Deus, ele servia o Deus do impossível, o Deus do impossível, que fazia qualquer coisa para o seu profeta, para o seu adorador. E ainda mais, ele sabia da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é o quê? A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder imunitado de Deus. Aleluia! É um poder eterno, é um poder tremendo. Se nós verdadeiramente conhecessemos a Deus, se nós verdadeiramente crescemos em Deus que nós servimos, nós não falharíamos, nós não moraríamos para trás, pois Deus faz tantas coisas maravilhosas para nós. Deus faz tantas coisas. Eu passei uma certa fase na minha vida que eu estava desempregado, e ali eu estava sem esperança, vocês sabem o que foi arrumado na minha vida. Eu estava preocupado, porque eu estava conseguindo levar a minha vida para a descança. Eu estava vendo meus filhos ali, precisando de alguma coisa, querendo ouro a mais, e o poder. mas o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso. Oh, glória, 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 glória. Deus, glória, 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 Ele fez o que? Ele pegou e exaltou a Deus. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser chamado a falar que a pessoa está com ele? Quem não gosta de levar uma palavra bonita? Deus também é assim. Deus gosta de ser exaltado. Deus gosta de ser chamado divino. Deus é amor também. Nós, Deus, muitas das vezes nós pedimos Deus de qualquer forma e achamos que Deus vai atender o nosso filho. Deus não vai atender o nosso filho de qualquer maneira não. Nós temos que exaltar a Deus e se sublinhar e se abaixar para Deus. Deus venha crescer antes de mim e eu venho se abaixar, meu Deus, pelo jatinho. E ali ele pediu a Deus, que está escrito no capítulo 26, sucedeu, pois que ofereceu a sua oferta de monjares. O profeta Elisa que chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu ser e que me conforme a tua palavra que fiz todas essas coisas. Que eu sou um servo do Senhor, que o Senhor é um Deus tão poderoso em tu. Eu estou aqui, Senhor, só para te servir. Eu estou aqui, meu Deus, só para fazer a tua missão, para abrir a tua obra. Meu Deus, eu quero ser usado contigo, eu sou um carnal de bênçãos. Eu quero ser o ministrador da tua palavra, Senhor. Que é Deus poderoso. Ele conhecia também, ele sabia da onipresença de Deus. Onipresença de Deus é o quê? Onipresença de Deus é um termo teológico que sem referência à pobreza e imitada de Deus, com sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabia que ele podia estar clamando a Deus ali, e tinha outra pessoa clamando em outro lugar, e Deus podia atender o pedido dele aqui, mas também estar atendendo o pedido da outra pessoa ali. Ele podia estar pedindo a Deus, para Deus salvar aquela vida que serviu a na rua. Muitas vezes nós passamos por uma pessoa que está caída ali na rua, que está precisando de uma palavra, e nós passamos direto, e não lembramos de orar com aquela pessoa. Mesmo, às vezes ainda a gente fica com vergonha de chegar naquela pessoa, porque teve uma inteligência na rua, e não moramos com aquela pessoa. Mas nós também podemos tudo bem, já que a gente passou e viu, falhou naquele momento, chegar em casa, dobrar o joelho, e pedir e clamar a Deus, que Deus vai até aonde aquela pessoa está, e atende o seu pedido. Pois Deus está ouvindo o teu pedido, e está fazendo milagres lá na porta. Pois nosso Deus é tremendo, pois nosso Deus não falha, que ele também conhecia a justiça de Deus. Como se a justiça de Deus, nos dez mandamentos que Deus fechou a Moisés, Deus falou que não poderíamos adorar a outro Deus, senão a ele. E ali a Cristo Pouca de Paulo estava adorando a outro Deus, e Elias quis fazer justiça a Deus. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. E essa pode ser chamada de santidade justiça. Ele também conhecia o amor de Deus. Ele sabia que Deus tinha amor, tinha misericórdia, e Deus podia perdoar aquelas pessoas. O amor de Deus é aquele, atributo de Deus, pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses dos nossos criadores. Como nós queremos fazer algo de bom para as pessoas, de coração, com todo amor, Deus se inclina para nós, para atender a nossa vida. Aleluia! Muitas das vezes nós vemos as condições financeiras, muitas das vezes a gente vê a dificuldade, mas nós esquecemos do Deus que nós adoramos. Nós esquecemos que Deus é o tom do ouro da prada. Eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. Nós queremos fazer mais, mas que todas as vezes nós deixamos. Por causa de uma mente vazia, o inimigo vai lá e coloca coisas para nos animar. você não tem condições, você não tem dinheiro para fazer isso. Mas nós esquecemos que nosso Deus é o Deus do ouro da prada. Nós esquecemos do Deus que nós adoramos. o Deus do ouro da prada. O Deus do ouro da prada. O Deus do ouro da prada. E ali, ele reclamou, o Senhor, que está escrito no capítulo 37, responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Vai ter que pôr uma coisa do Senhor. És Deus. E que tu fizeste com o seu pastor para você. Então, aí foi o Senhor que consumiu o holocausto. E a lenha, e as pedras E o pó E o fogo de Deus não consumiu só o holocausto não Consumiu a lenha Consumiu as pedras Consumiu o fogo E consumiu a água Aonde você já viu um fogo comum Queimar a água Aonde você já viu um fogo comum Queimar madeira molhada Que é só um fogo santo Que é só um fogo de Deus Para tornar tudo Aleluia O fogo de Deus Como reclamamos a Deus Como nós colocamos Deus em primeiro lugar Que Deus abriu em nossos pedidos Deus sabe O quanto foi O meu desejo Estar Lembrando a palavra de Deus Muito antes De eu entrar na igreja Eu já falava com a minha mãe Ainda a senhora vai ver Eu falava com a palavra de Deus A senhora ainda vai me ver Não E A palavra de Deus Eu estou aqui A palavra de Deus A palavra de Deus Eu estou aqui A oportunidade Hoje temos que aproveitar As oportunidades Que Deus nos dá Nós estamos aqui Para ser cabeça Não para ser calma Nós estamos aqui Para trabalhar Não para encher Irmão Nós temos que fazer Nós temos que trabalhar Para Deus Nós temos que fazer A missão Que Deus nos dá Muitas vezes Nós temos os nomes De louvar De pregar De fazer a missão Mas Pela vergonha Pelo medo Nós não fazemos Nós temos vergonha De um Deus Que foge tudo Por nós Que faz tudo Por nós Está se dentro De poder Mesmo nós Sendo infiel A Deus Deus é fiel A nós Olha Se você parava A pensar O tanto de livramento Que Deus nos dá Se você parava A pensar Todos os livramentos Tudo que Deus Nos livra Você fosse Estar atravessando A rua Você morreu Um carro Passa Desapercebido Mas ali Deus te livrou Pois é Que carro Poderia ter te pegado Ou você Está passando Num lugar E Desapercebido Lá tem Um chiloteio Você correr E a gente Porque você Correu Toda palavra Não te pegou Mas Deus Que te livrou Nós esquecemos De tudo Que Deus faz Da saúde Que Deus nos dá Nós esquecemos Que se nós Nós estamos Com força É porque Deus nos está Nos sustentando Aleluia Se nós estamos De pé Hoje Não é Em vão A nossa vida O nosso chamado Não é Em vão Nós estamos Chamados Para adorar Nós estamos Chamados Para pregar A palavra De Deus Fala Aleluia De Deus Deus está Deus está Me usando De várias formas Eu não estou Falando isso Para me Engrandecer Não Não estou Não Deus conhece No coração Mas graças a Deus As oportunidades Que Deus Está me dando Eu estou Muitas das vezes Eu falo Algumas vezes Mas É isso que eu Coloco Deus Na frente Foi fácil Aleluia Aleluia Deus está Tiremos Deus tem Nos usado Deus tem Mais a gente Deus tem Mais De nós Aleluia Vamos dar Lugar para Deus Vamos dar Lugar para Deus Feliz Ali Estava desafiando Aqueles profetas Eles estavam Num monte Num monte Carmo Num monte Que é chamado Num monte Do desafio Ele já sabia Que ali Era o lugar De desafiar Que isso acontece Ele já sabia Que ali Era o lugar Que ele estava Sempre Ajuvenado Que ele estava Sempre orando Buscando E depois Que Deus atendeu O pedido O que ele fez Ele não foi Para a casa Descansar Ele foi A gente Subiu Mais alto Num monte E foi A orar Foi buscar Mais Deus Ele foi Buscar Mais Ele foi Pedir Mais Porque Ele não estava Satisfício Só com cada Que as 450 pessoas Que foi salva Não Ele queria Mais Ele queria Mais pessoas Para ser salva Ele queria Mais e mais Mas é isso É isso que nós Temos que ter Nós temos que ter A ambição Não a ambição De querer Dinheiro Não a ambição De querer Trata e ouro Não Nós temos que ter A ambição De que? De fazer Mais por Deus Nós temos que ter a ambição De levar a palavra De Deus Poder Para os irmãos Na decisão Se Deus Já te Abençoou Faz por outra Pessoa também Busca por outra Pessoa Nós não temos Que buscar Só Sua riqueza Para nós Não Nós não temos Que buscar Só Deus Na hora Que nós estamos Pensando Não Nós temos Que buscar Deus É todas as Horas Nós temos Que se restaurar Todos os momentos Todos os segundos Nós temos Que pedir Perdão A Deus Todos os minutos Aleluia Nós pegamos Sem ver Muitas das vezes Nós pegamos Não pensar Nós pegamos Não falar Não ver Nós pegamos Deus Muitas das vezes Até não tocar Nós já pegamos Aleluia Muitas das vezes Nós deixamos A mente vazia Nós Tivemos ali Pensando Qualquer coisa Com as cabeças No mundo da lua É onde o inimigo Está usando Muita luta É onde o inimigo Está desviando Muitas pessoas Por que? Por causa da mente Vazia É onde tem A meditação O yoga Essas coisas São tudo Vermelho São tudo Coisas Que o inimigo Estão inventando Para deixar você Com a mente vazia Por que? Porque Deus Não avisa Ninguém Te vazia Deus nos deu Livre A vida Para que? Para que nós Venhamos buscar Deus do coração Aleluia Deus não coloca nada Na nossa mente Deus pode te usar Deus pode Através do teu Espírito Santo Deus pode te usar Pode falar para você Colocar palavras No teu coração Mas na tua mente Deus não fala não Não fala mesmo O único Que fica jogando cena Na tua mente É o inimigo Falando que você Não é impossível Falando que você É fado Falando que você É fraco Mas você Não é nada De isso Você é Forte Você É usado Como Deus Deus te fez Só Deus te fez A imagem Semelhança De Aleluia Nós viemos Para adorar A Deus Nós viemos Para ser Aosada Por Deus Todas as vezes Ao invés De ficarmos Com a mente vazia Vamos ver um dia Vamos orar Vamos Meditar Em Deus É isso Que é a verdadeira Meditação É pensar Em Deus É pensar Na grandeza De Deus É orar É orar Se nós estamos Tendo o cavalo Ali A muitas vezes Em pé No sábio Não vamos Para a questão Só de um sutil Vamos orar Pedir a Deus Pois Deus Pois Deus De nada Deus Deus Sabe Isso Parar Aleluia E Eu quero falar mais Que Deus é muito Poderoso Deus Espera De um pedido De um pedido De cada um Deus Está De um pedido Eu tive Duas semanas Para Para preparar Esse texto E falar Com vocês Que Foi ontem Foi ontem Que eu consegui Achar esse texto Para eu Trazer para vocês Foi ontem Porque Eu já tinha Mocado a Bíblia toda Já tinha estudado a Bíblia toda Eu falei Meu Deus Eu não sei o que falar Eu não sei o que fazer Glória Mas Deus É tremendo Como nós pensamos Que nós não temos Nada para falar É aí que Deus Nos usa Porque Deus não quer Que nós falamos Deus não quer Que nós fazemos Nada Deus quer Fazer Através de nós Deus não quer Nos usar Como um canal De beijo Deus quer ver A tua força Deus quer ver Até aonde você vai Aleluia Graças a Deus Até aqui Deus Deus E a senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora